Bom dia, meus amores, vou fazer comida aqui agora, ajeitando o negócio aqui, eu tô renovando o arroz dormido, não tem aquele arroz assim, aqui quando sobra arroz, vai sobrando os porquinhos, aí eu pego, faço um pouquinho, sempre fresco, não tem esses arroz, sobra pouco, que não dá pra comer, aí você deixa pro outro dia, aí eu pego esse arroz, até que eu às vezes faço um bolinho de arroz, alguma coisa, mas quando tem uma quantidadezinha boa, congelada, eu boto uma panela de água a ferver, pego esse arroz, dou uma lavada, jogo na água fervendo, dou uma lavada nele, coloco no escorredor, jogo aquela água fora, todinha do arroz, e boto o arroz assim, ó, escorrido, todo escorridinho, esquenta o óleo na panela, jogo um pouco de alho, tempero, né, e passo o arroz, boto um pouco de óleo, deixa eu mostrar pra vocês, ó, boto um pouco de óleo, ó, boto um pouco de óleo, pra fritar, só que eu não quero que queima o óleo, o óleo demais, e vou e passo esse arroz, eu vou mostrar pra vocês ali, o arroz fica renovado, igual que você acabou de fazer um arroz fresquinho, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, e já vou aproveitar nesse vídeo aqui, eu já vou falar, porque todo mundo perguntou, o que que o Tonho tem, o que que ele não tem, o que é do hospital, que eu acabei, fui fazendo os vídeos, e acabei não falando, o que que o Tonho tem, se foi consultado, tudo direitinho, eu já vou falar nesse vídeo aqui, mas primeiro eu quero mostrar pra vocês esse renovo do arroz, que eu sempre faço, e nunca mostrei pra vocês, mas vou mostrar agora, você vai renovar o arroz, como se o arroz fosse fresquinho da hora, e fica bom, muitas das vezes, fica até mais gostoso, fica bom ver esse arroz, desse jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, às vezes sobra um arroz, um dia pro outro, você fala, ah, não queria, queria comer um arroz fresco, vou mostrar pra vocês aqui agora, como é que vocês dão uma renovada no arroz, que ele fica, ainda fica mais gostoso com o arroz fresco, se tiver salsinha, que aqui em casa não tem salsinha, só tem a cebolinha, eu gosto de botar a salsinha, que a salsinha é um temperinho verde, mas sequinho, você pega, você frita o alho, um pouquinho de óleo, joga o arroz e mistura, e depois você joga a salsinha, gente, o arroz fica bom, muito bom mesmo, aí se você quiser incrementar, ou botar azeite, botar manteiga, aí é com vocês, eu boto o óleo mesmo, que eu sou um pouco enjoa, tem algumas coisas que me enjoam, então eu pego, eu coloco o óleo, que pra mim, tá ótimo, mas aí você pode incrementar do jeito que você quiser, o arroz fica fresquinho, vem cá pra vocês verem, até botei numa panela maior, que é pra ir desligar um pouco o fogo, porque é pra vocês verem, agora eu vou ligar, fiquei com medo de estar quente demais o óleo, e que é má demais o alho, eu mostrando pra vocês aqui, ó, vocês botam um pouco de alho, o alho, bota a gosto, conforme você passou a água quente, você passa a água quente e dá uma renovada no arroz, eu já faço ele sem lavar, aí não tem problema, você joga uma água quente, pra dar uma lavada, o arroz fica fresquinho, gente, ó, eu vou fritar aqui, um pouquinho, até ficar lourinho, não gosto também do alho cru, não, então eu vou deixar fritar um pouquinho, aí, conforme tem sal no tempero, o sal não deixa o alho ficar encrostado, embolado, deixa o alho separadinho aqui, ó, e aqui já tem até sal no meu tempero aí, ó, já tá bom, uma cor boa, aí, ó, joga o arroz, olha isso, agora mistura, ó, o alho tá todo soltinho aqui, aí você pode botar, depois que você mistura, com o meu alho aqui tem até sal, você pode botar até salsinha picadinha, fica uma delícia, o arroz fica maravilhoso, aqui é só você aquecer, não precisa colocar água aqui não, porque o arroz tá úmido já, que passei água quente, aí você vai deixar esquentar bem aqui, pronto, mexendo sempre, já vai tá pronto o arroz, não vou jogar salsinha, porque eu não tenho, só tenho cebolinha, eu não quero botar cebolinha, tá? assim que eu faço com o arroz, pra dar uma renovada aí, ó, e fica ótimo, tá? aí que maravilha, ó, o arroz tava molhado, o arroz já tá sequinho, ótimo aí, ó, vou até desligar, tá? sequinho já, maravilhoso, gostoso, só não botei salsinha, porque eu não tenho, aí que maravilha, tá renovado e uma delícia, então, gente, eu já fiz um monte de coisa aqui, agora eu vou falar com vocês um pouco, o negócio lá do Tonho, que eu sei que vocês ficaram curiosos, querendo saber, se o Tonho foi no médico, o que que ele tem, então, gente, o Tonho apareceu com umas pintas vermelhas no corpo, e teve febre também, eu falei, ó, tem que ter cuidado, né, tem que ter cuidado, falou esses dias que tava com isso, eu falei, ó, Tonho, tem que vigiar, você tem que ir no médico, porque, é, é, pra ele saber o por qual, a febre, por causa do que da febre, febre sempre, é, infecção, alguma inflamação que a gente tem no corpo, sempre apresenta com febre, mas, eu falei, você vai no médico pra saber, que lá o médico vai fazer exame, vai ver direitinho, então, como vocês viram, eu fui lá no hospital, com ele e tudo, depois, ele ficou, aquele dia, um bom tempo, né, quando vocês viram, já tava comigo lá, lá na feira, coisa assim, e acabou, que o Tonho esperou, 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 tinha gente demais, o Tonho, paciente, o Tonho, não quis ficar de jeito nenhum, eu falei, ué, mas você tem que ir ver, aproveita que já veio até aqui, é, faltou trabalho, eu falei assim, você tem que ir, você tem que, você tem que ver o que que você tem, pra poder também levar o atestado pro seu trabalho, porque, ele não levando o atestado, como não levou, ele desconta o dia de serviço dele, eu falei, então, esse negócio de carteira assinada é complicado, você, você, faltar o serviço por causa de alguma dor, alguma coisa, você tem que, atestar pro seu patrão, que você realmente tava sentindo a dor, e ele tava passando mal mesmo, mas acontece, que quando o hospital tá lotado, e tava mesmo, lotado, mas lotado de tudo, muito cheio, tava fazendo fila lá dentro, tava fazendo caracol lá dentro de fila, e muita gente junto no hospital, é, vários casos de coisa aí, tá, e aquela montoeira de gente, eu falei, espera do lado de fora, ele não teve paciência de esperar não, ele não tem paciência, aí, falou que vai marcar outro dia pra ele, não adiantou falar, falei com ele assim, essas coisas, coisa séria, pra deixar a fé de passar, pra depois ver, e muitos dos casos, se a gente vê antes da hora, até tem jeito, às vezes depois não pode dar coisa errada, aí o que que acontece? ele falou que vai marcar outro dia de novo, mas não adianta, ele não tem paciência, não esperou, é, ser atendido, pegou e veio embora em antes, saiu em antes, aí eu falei com ele, é, você não pode fazer isso não, você tem que pegar e tem que esperar consultar, até porque o médico ia fazer os exames, eu sabia o que que é, e se for uma coisa grave? como é que você vai fazer? ele falou assim, já tô até melhor em tudo, eu falei, é, mas tem que ter que dar que febre, febre quando dá alguma coisa, aí não ficou, aí que eu fui fazer a feira, fazer aquelas outras coisas, ele foi junto, e não, eu não quis voltar lá não, e já fez isso várias outras vezes, negócio de hospital, quando ele não, e bem que ele, quando ele, quando, sinal que não tava tão ruim, mas ele teve febre mesmo, que ele falou, ó, ele teve uma vez, que ele chegou passando mal mesmo no hospital, eu não sei, tem uma lábia que ele chega lá, ele fala lá, ele entra na frente de todo mundo, lá pra frente, mesmo sendo mais louco, entra na frente de todo mundo, fala que tá doendo, que tá passando mal, quando vê, já entra, também, se não fizer assim, também demora, porque se a pessoa tiver mal mesmo, tem que fazer um disso, só poder a pessoa botar na frente, se não, não dá boa coisa, e dessa vez, ele não insiste, eu falei, ué, pãe, já que você tá aqui no hospital, por que que você não fala, se você tá ruim, se você tá ruim, por que que você não fala, se você tá ruim, até a respiração dele, às vezes, tá ruim, parece carne no nariz, cansaço, eu falei, cuidado, hein, tem várias, essa epidemia que tá aí, várias coisas que tá esse tipo de cansaço, era pra ele ter ficado lá, mas não ficou, não posso fazer nada, eu só tô dando mesmo, é, o vídeo até pra vocês, depois fica perguntando como é que ele tá, como é que foi, tem certeza, beleza, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, explicando que ele foi e tudo, eu fiquei lá esperando e tudo, ali, mas ele não, não que se atendia, ele falou que vai outro dia, aí agora a febre já até passou, não sabe nem por que que teve a febre, que é o perigo, né, não sabe nem por que que teve a febre, teve uma febre alta, que ele falou, então, tem que, tinha que saber o porquê, não foi, vamos ver se ele vai, porque é cabeça dura, não quis ir, então é isso, meu amor dele, que eu tenho que falar, é isso aí, tá, ele realmente não ficou lá, agora eu vou fazer aqui, é um suco, pra botar gelar, que aqui tá um calor, bem quente, mas bem quente mesmo, eu tô esperando esfriar o tempo pra ir lá molhar as plantas, vou molhar as plantas lá junto com vocês, tá seca igual não sei o que, vamos lá molhar as plantas, a hora que o pessoal tá começando tudo sair de trabalho, inclusive o Tonho, que vem por aqui, ó, que vem lá no final da escada, mas não tá vindo ainda não, senhora, que tá saindo desse risco, enquanto isso eu vou molhar as plantas aqui fora, que tá bem seca, tem que esperar o sol ir embora pra poder molhar, porque se você molhar com sol quente, aí que mata as bichinhas mesmo, só tem folhinha seca ainda, permanece tudo limpinho, ainda bem, quando você varra, ainda dura aí, pelo menos uma semana, ainda tem um pedaço lá em cima que eu tenho que ver ainda, que eu não agi, vamos molhar a planta agora, pega água com essa bacia aqui mesmo, meu Deus, eu vou ter que tirar cebolinha tudo daí, cebolinha tudo morta, cebolinha, entra água por causa da chuva, aí o pezão de mamão, como é que tá grandão, tem um bicho andando aí, dormindo aí no meio desse mato aí, a cebolinha eu vou ter que tirar tudo, olha aí como é que tá seca a terra, o sol quando bate, bate e torra as mesmas coisas, olha lá o Tonho lá, o Tonho chegando agora, olha lá, com a bicicleta nas costas, olha lá, olha lá chegando, olha lá chegando com a bicicleta nas costas, meus amores, o Tonho não quer entrar não, o Tonho chegou agora tá aí ó, batendo papo de noite aí, falei, aliás, não quer entrar aí, já tá até rindo, ele tá aqui um tempão, aí enquanto ele tava aqui, eu tava pintando minha unha, aí eu comprei um esmalte, aquele esmalte que eu mostrei pra vocês ó, pintei a unha com ele, não é que ficou lá aquelas coisas não, mas ficou bonitinha, ela tem que aproveitar que tá feita a minha cutícula, que a Cris fez, aí eu peguei, dei um jeitinho assim mais ou menos e pintei, olha lá, dei uma lixadinha e pintei, ficou bonito, sacou salmão, dá pra distorçar um pouco, mas tá bonitinho, não achei feio não, não achei feio não, tem gente que eu mesmo cutuco minha unha aí, dá tchau pra eles aqui, Tonho tá indo gente, dá tchau pra eles, ele fala tchau assim e não vai nada, fica bem ali mesmo no campo, ele fala assim, ele tá falando de algo do vídeo aqui ó, porque ele, eu falei com ele, por isso que fica doente, se ele toma banho quente, ele fica andando sem camisa, aí não quer saber não, não quer saber de internet nenhum não, meu amor, não quer saber de ninguém não, ele tá desse jeito aí, vocês gostaram da minha unha? Vou mostrar essa aqui, que eu achei que essa aqui, todas elas ficou bonita ó, todas elas, mas essa aqui é maior, como a minha unha é um pouco curtinha ó, eu achei essa aqui mais grande, né, ó, então só, quer jantar tá? Não, fiz verdura, fiz comida gostosa, fiz as coisas ali, ó, meu amor, vou ficar por aqui tá, beijão pra vocês, daqui a pouco, sabe o que eu vou fazer? Tomar meu banho pra descansar, que eu não quero dormir tarde não, porque esse negócio de labirintite, você tem que descansar direito, hum, vou pegar a pinça e tirar, é, mas eu não tô tanto ligada no 220, mas não, tô aí, falou que eu sou ligada no 220, eu falei, nem tanto mais, eu era mais, agora, eu sou menos, ligada assim no 220, ficar fazendo, bem que eu faço, eu trabalho o dia inteiro, gente, prendia, pretinha, aqui dentro da sala, botei comida, eu botei água, não vou deixar ela sair, porque ela tem que acostumar, ficar dentro de casa, a vitamina briga com ela, e ela corre pra rua, eu fechei ela ali, pra ela acostumar, botei ração, botei água, vou deixar ela quieta ali, ela tá quietinha lá, foi pra aquele quarto ali, pra cama lá, e tá lá, deixei ela lá guardada, pra ela acostumar dentro de casa de novo, então, vou ficar por aqui, meus amores, um beijão, até o próximo vídeo aí, tá, beijo pra vocês, Deus abençoe, ó, o Tony denunciou, dá tchau, Tony, pra eles, ele já deu, mas vai dar de novo, ele já deu, ele tá tchau aí, mas aí não vai embora não, ele fica ali, ó, ele fica aí, se der confiança, vai ficando, beijo, meus amores, e aí, Tchau, tchau.